A Volkswagen volta a importar do México seu SUV Tiguan Allspace, aquele de sete lugares, por R$ 279 mil. Mas este ainda não é o novo Tiguan híbrido anunciado na Europa. Volta a ser importado para o Brasil o antigo com uma modernização da carroceria. Mas que poderá, talvez, decepcionar um pouco os antigos apaixonados pelo Tiguan. Primeiro porque continua o motor 2 litros, porém com a potência reduzida de 220 para apenas 186 cavalos. Pois, diz a Volkswagen, o motor teve que ser recalibrado para se adequar à nova legislação de emissões. Mas ela mutilou também a transmissão do Tiguan, tração dianteira ao invés da antiga 4x4.